É a campanha do bem na coach em Ribeirão Preto. Na compra de qualquer jeans coach, você trazendo o seu jeans usado, ele vale 100 reais na sua compra. É isso mesmo. Independente de onde você comprou, se ele é coach ou se ele não é coach, aqui na sua compra ele vale 100 reais. Esse jeans que você traz e que vale 100 reais na sua compra, ele será destinado ao cantinho do céu, que tem uma loja, que faz os bazares para, enfim, arrecadar fundos para a instituição. Legal, né? Você traz a sua peça, ajuda quem precisa e leva ainda aí um jeans super bacana. Eu trouxe aqui alguns modelos, tem muito jeans. A coach tem, assim, uma coleção enorme. Desde shorts, aqui a gente tem um shorts super bacana, super bonito com uma vira. Aqui a gente já tem um outro todo desfiado. Você veja que aqui, ó, ele tem um stretch super bacana. Lindíssimo, né? Agora imagina esse jeans com esta blusa. Olha que graça! E a campanha do bem, ela serve tanto para calça jeans, short jeans, blusas, macaquinho, vestido. É jeans! Tá valendo a campanha. Aqui, por exemplo, olha, olha esse macaquinho, gente. Lindíssimo! E você pode notar que a coach tem muita coisa dentro da linha jeans. São modelos diferentes, cortes diferentes. Aqui, por exemplo, olha essa calça, que linda. É um modelo clochá, daquele modelo que usou muito. Ela é bem alta aqui, ó. Você dobra ela, ela tem aqui uma amarração super bonita. Dobra a beiradinha. Uma calça super bacana, linda. Na compra dela, ou de qualquer outra peça, qualquer jeans que você trouxer, vale 100 reais. Um modelo super descolado. É a campanha do bem, da coach em Ribeirão Preto, pra você.